Fala aí galera, Leo da Katsuki mais uma vez aqui trazendo um videozinho de Escape from Tarkov. Hoje é sobre as munições novas que entraram no jogo no patch, que acho que faz uma semana, mas como eu tava fazendo as missões, demorei um pouquinho pra trazer esse vídeo. Mas é isso aí, vamo lá! Começando pela .366 AP. Essa munição tem 90 de dano, a dano na armadura é de 60 e a penetração é 42. A munição mais forte da .366, não preciso nem dizer isso, se tu puder usar essa, use sem hesitação. Penetra a armadura level 4 sem problema nenhum. A dica, depois eu vou comparar as munições com as que já existem no jogo, porém, as que eu falar, por exemplo, essa .366 AP não tem nem comparação, não preciso comparar com as outras, porque ela é muito melhor que as outras, tá? E a do .45 não tem o que comparar, porque só tinha um calibre ou dois antes no jogo, então é inútil eu comparar com as que já existiam. As únicas que vão ser comparadas aqui vai ser a 9x19 e a M993. As do lança-granada também, mas vamo deixar pra depois, vamo continuar. .45 Hydra, ou Hydra. 95 de dano, dano na armadura é de 30 e a penetração é 13. A .45 Laser Match, eu acho que é o nome, eu botei só laser aqui no meu bloquinho, é 74 de dano, 37 de dano na armadura e 18 de penetração. E essa .45 AP, que é a melhor, 70 de dano, 43 de dano na armadura e penetração de 36. Essa munição vai ser especialmente boa quando a Vector vim pro jogo, que eu acho que vai ser no próximo patch ou no 12.9, que é uma metralhadora automática .45. Essa munição nela vai ser muito interessante. Agora vamo pra 9mm. Ela é um pouquinho mais forte que a AP-63, não é muita coisa, mas ela penetra a armadura de classe 4 sem problema nenhum. Se tu puder, use essa aqui com toda a certeza. M-993, 67 de dano na carne, 85 de dano na armadura e 70 de penetração. Se eu não me engano, ela tem só o dano na carne menor que a M-61. Elas são um pouco equivalentes, mas essa aqui é melhor ainda, porém ela é bem mais cara. Mas se puder usar, pode usar. É 7.62 por 51, tá? Agora vamo pras do lança-granada, que são todas iguais, basicamente. 40 por 46, M-381 HE, 199 de dano na carne, 95 de dano na armadura e 1 de penetração. Todas as munições do lança-granada são assim. Elas tem 95 de dano na carne. Não, 199 de dano na carne. 95 de dano na armadura e 1 de penetração. Todas, sem exceção. A única que é diferente, entre aspas, é a Buckshot, que é um tiro de 12. Mas, mesmo dano, tá? O negócio é que é o seguinte. Tem umas delas que elas têm uma distância mínima pra explodir. Ou seja, se tu atirar muito perto, por exemplo, tu atirar no chão pra tentar se matar, tu não vai conseguir se matar com nenhuma delas. Já tentei. Se tu atirar muito pertinho, onde não deu um tempo pra ele se armar, ela não explode, tá? Aí se tu for atirar nos caras, sempre lembra de... Enfim, independente da munição do lança-granada que tu usar, tenta atirar no cara que ele esteja uma distância mínima de ti. Se ele estiver muito perto, tu não vai matar ele, porque o negócio não vai explodir. Então tenta atirar numa distância pelo menos mínima, pra tu ter certeza que vai explodir, independente da munição. Porque elas soldas são iguais no dano e penetração. Agora vamos comparar aqui a 9x19 Quakemaker com a Rip e a Lugger. Na verdade não vou comparar com a Lugger, porque a Quakemaker é melhor que a Lugger, sem dúvida nenhuma. Com a Rip, enquanto a Quakemaker tem 85 de dano na carne, a Rip tem 102. E o poder de penetração da Quake é 8, e da Rip é 2. E o dano na armadura da Quakemaker é 22, enquanto da Rip é 11. Então, meio que vale mais a pena usar a Quakemaker, caso tu acerte a armadura do cara, que dá um daninho a mais. Mas se tu for só pras pernas, usa a Rip, que ela dá 102, é o dobro de dano. E daí o Recoil aumenta em 20 com a Rip e em 10 com a Quakemaker. Daí vai da tua decisão. As duas são boas pra dar tiro nas pernas, tá? Agora vamos comparar a 9x19 7N31 com a AP63. Vamos ver aqui. 7N31 tem 52 de dano na carne, e a AP63 também. Bem, a poder de penetração, que é a penetração normal, 39 na 7N31, e na AP63, 30. E o dano na armadura, 53, e o dano na armadura da AP63 é 48, enquanto a 7N31 é 53. Ou seja, a 7N31 é muito melhor. A única coisa igual das duas é o dano na carne. Então se tu for usar, se tu puder usar, usa a 7N31, que ela passa por classe 4 sem nenhum problema. Acredite em mim. Eu vou fazer uma mini comparação aqui, tá? Só pra não dizer que, ó, passou da 366 aí, ó. A melhor munição que tinha antes da 366 era a Eco, que ela tem 73 de dano na carne, 30 de penetração e 40 de dano na armadura. Agora, a AP, ela tem 90 de dano na carne, comparado com 73, penetração é 42 comparado com 30, e o dano na armadura é de 60 comparado com 40. Então se tu puder usar a AP, só vai, só vai. É muito boa. E agora vamos à última comparação aí, que todo mundo tava esperando, 762 por 51, da M61 com a M993. O dano na armadura da M61 é, não, o dano normal da M61 na carne é 70, enquanto a M993 é 67, diferença de 3. Ridícula a diferença. A penetração da M61 é 68, enquanto a da M993 é 70, tá? 2 a mais. Isso sim faz diferença. E o dano na armadura da M993 é 85, enquanto a da M61 é 83. Ou seja, qual é a munição mais potente do jogo agora? M993. Então é isso. Se conseguir M993, pode colocar ali que vai ser um abraço pra qualquer um que tu achar. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do videozinho aí. Foi bem curtinho, né? Só pra dar uma explicadinha nessas munições, que saiu faz uma semana o patch, eu devia ter feito isso antes. Mas tudo bem. Pelo menos agora tá feito o vídeo. Certo, então? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz da Katsuki. Tamo junto. Valeu. É nóis. Ikuzo. E aí, gente. E aí, gente.